A reunião contou com a presença de convidados que já participam das atividades do Conselho há vários anos e teve como objetivo principal debater a importância da participação da sociedade no Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura é fundamental para a participação popular e democrática da cidade no poder público. Esse conselho é formado por membros da sociedade civil e por membros do governo que tem como intuito sempre buscar a melhor metodologia para as políticas públicas culturais. O conselho é formado por comissões que tratam de assuntos específicos como teatro, audiovisual, entre outros. Em novembro, uma plenária aberta para a população será realizada na Câmara Municipal para a eleição dessas comissões que vão compor o conselho nos próximos dois anos. Dia 23 de novembro todos estão convidados a participarem e nesse momento eles podem estar falando, pode estar opinando também, vai ter uma relação do que a Secretaria de Cultura fez e no final tem a grande formação das comissões, o que posteriormente no ano que vem sai as votações do presidente e vice, o que gera os conselhos de cultura. A atual presidente do Conselho e da Comissão de Literatura realiza esse trabalho há nove anos e destaca todos os objetivos que foram conquistados em quase uma década de incentivo à cultura. O conselho acabou ajudando a conquistar as leis do Fundo Municipal de Cultura, do Programa Estímulo, tornar a lei para não ser extinto, independentemente da política que venha a acontecer na cidade, como política pública de Estado e não só de governo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.